Eu não sei vocês, mas eu tô sofrendo de abstinência de evento cervejeiro. Esse ano de 2020, em razão aí da pandemia, não vamos ter nem Oktoberfest, nem Oktober de Munique, nem Oktober de Blumenau, né? E a gente vai ficar aqui esperando uma festa cervejeira, como é que faz? Foram muito poucas as interrupções, até pelo tamanho da festa que é a Oktoberfest. Ela foi interrompida 25 vezes, foram 25 anos que ela não aconteceu. Um ano por surto de cólera, outro ano por hiperinflação, outro ano pela Segunda Guerra Mundial. Mas desde a Segunda Guerra, ela vinha acontecendo numa boa, né? Ela vinha até ali 2001, quando tem o 11 de setembro. E daí em outubro, não tem Oktoberfest. Então agora é a 26ª vez que a Oktober não vai acontecer. Atualmente, a festa recebe mais de 10 milhões de pessoas e são consumidos cerca de 7 milhões de litros de cerveja num ano, né? É, sem dúvida, a festa cervejeira mais conhecida do mundo. Mas eu não sei se você sabe, originalmente não era uma festa cervejeira, era uma festa de casamento. Sim, isso mesmo, casamento. O casamento do príncipe Ludwig com a princesa Teresa da Saxônia, em 1810, onde hoje é o Campo de Teresa, perto dos portões da entrada de Munique. Todos os habitantes da cidade foram convidados e teve uma corrida de cavalo além do casamento. E só. O sucesso foi tão grande que no segundo ano eles decidiram comemorar um ano do casamento. Chamaram todos os habitantes da cidade e teve uma corrida de cavalos só. Mas, peraí Celso, não era uma festa cervejeira? Exatamente. As primeiras festas não tinham cerveja. Só foi aparecer cerveja em 1819, quando a festa foi delegada para a Prefeitura de Munique, para que ela fizesse a comemoração. A Prefeitura, então, juntou com uma outra festa que já acontecia por lá, que era a Festa de Outubro, né? A festa que comemorava a volta da temporada de fazer cerveja. Porque, sim, já foi proibido fazer cerveja na Alemanha, na primavera e no verão. Aí a gente adianta a fita... E finalmente chegamos no formato que a festa tem hoje, que na verdade é um grande parque de diversões que é montado. A cerveja só pode ser consumida nos seis pavilhões das seis grandes cervejarias de Munique. Outra curiosidade que eu não sei se vocês sabem, a festa, na verdade, começa em setembro, né? Na última semana de setembro e se estende por outubro. Isso porque era a ideia dos alemães, numa festa ao céu aberto, aproveitar o restinho do verão, né? Que acabava ali em setembro pra começar o outono, em outubro. Mas, Celso, e sobre cerveja? A gente tá com sede, a gente quer saber. A Oktoberfest original tinha uma cerveja que se chamava Mertzen, né? Ou Março, em alemão. É uma cerveja que também tinha muito a ver com esse ciclo de interrupção da produção cervejeira. Ela era feita em março, quando a cervejaria tinha que ser fechada. Então o pessoal raspava o tacho de todo o estoque, pegava o malt, pegava o lúpulo e fazia uma super cervejona mais concentrada e mais intensa. Essa cerveja era guardada durante o inverno e servida só na festa, né? Que a gente tinha lá em outubro, que é a comemoração da volta à produção. Esse estilo é um estilo de cerveja mais encorpado, um corpo mais avantajado, uma cerveja mais avermelhada hoje em dia, né? Que lê um malte tostado. Ela é mais adocicada e não tão lupulada. Ela é mais maltada, né? Lembrando aí esse tostado e até um pouco de caramelo de vez em quando. Mas a partir da década de 80, com a globalização e a festa crescendo muito a cada ano, viram a necessidade de fazer uma cerveja mais suave, mais delicada, né? Então se basearam na Mertzen, mas fizeram uma cerveja dourada, clara, que lembra aí maltos como panificação, tem um leve lúpulo floral típico alemão, um final mais sequinho, muito mais fácil de beber, de maior drinkability. Sabe todas aquelas cervejarias que a gente falou antes? Então, todas têm a sua versão de Oktoberfest para comemorar na festa. A que a gente mais conhece aqui no Brasil, talvez a mais fácil de encontrar, é a Paulana Oktoberfest. Mas a gente tem versões nacionais bem legais, né? Versões como, por exemplo, a Blumenau Oktoberfest, que acaba de ser lançada. Ela seria uma das cervejas lançadas na Oktober de Blumenau desse ano, mas não vai ter a festa. Mas a cerveja foi lançada. E há muitas outras Oktoberfests pelo Brasil, sazonais como a da própria Iceman e outras ainda. Acontece que há uma certa confusão, muitas vezes, entre essa Oktoberfest é uma Mertzen, ou seja, a velha cerveja da festa, ou essa Oktoberfest é uma Oktoberfest moderna. Então as coisas ficam um pouco confusas na definição desses estilos. E olha, eu só estou falando dos estilos da Brewer's Association, que é um dos guias. Se a gente for pensar em BJCP, outro guia, muda completamente esses nomes e essas caracterizações. Como é que é uma cara de confusão? De outra volta. Outra volta confusa. Apesar de ser chato esse negócio de ficar sem festa, a gente sabe, é importante por conta da pandemia para a gente não sofrer com isso. Então vamos resolver logo essa história de pandemia para o ano que vem a gente curtir a festa numa boa. Mas quer saber de uma curiosidade mesmo? O estilo mais bebido na festa, na verdade, é Monique Helles. O que é Monique Helles? Mas aí é tema para um próximo blog, onde eu explico para vocês o que é uma Monique Helles. Blog, amor. Do quê? Só para um próximo blog. Ih, caramba. Aí é um tema para um próximo vlog, um próximo somelhando. E você, já participou de Oktoberfest? Oktober daqui, de Blumenau, Oktober de Monique ou Oktober de várias outras cidades? O que você bebeu por lá? Conta para a gente aí, põe nos comentários. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, favorita a gente. Se inscreve no canal do YouTube, põe as notificações aí no Instagram, tá? Seu comentário, a sua interação, nosso melhor pagamento. Aquele abraço e boas cervejas para todo mundo.